Quer melhorar sua interface no WoW? Neste vídeo, vou te ensinar tudo sobre o Elvui, desde a instalação até as configurações essenciais. Fica comigo e descubra como simplificar sua gameplay. Dicas e guias para facilitar sua jornada no WoW. Olá, eu sou a Selma e você está no canal A Toca da Cotoca. Bora para o vídeo. Primeiro, baixe o Elvui compatível com o WoW Leech King em sites confiáveis, grupos de Discord ou no link na descrição. Após o download, mova o arquivo para a pasta interface barra addons no diretório do jogo e descompacte. Entre no jogo sem ativar o addon ainda, para comparar a interface original. Como este é um personagem novo, as barras ainda estão vazias. Deixe-o organizar as habilidades rapidinho. Pronto, agora ficou perfeito. Depois, deslog, ative o Elvui na tela de seleção de personagem e log novamente para começar a configuração. Assim que você entrar no jogo, verá a tela inicial do Elvui pedindo para configurar sua interface. Na janela de apresentação, clique em Continuar. Na janela Cvars, clique no botão Setup Cvars e depois em Continuar. Na janela Chat, selecione Setup Chat e, em seguida, Continuar. Na janela Theme Setup, escolha a opção Classe para identificação por cores e clique em Continuar. Na janela UIScale, ajuste conforme sua preferência. Use Preview para visualizar e clique em Continuar. Na janela Layout, selecione a configuração mais adequada ao seu personagem e clique em Continuar. Na etapa das auras, escolha conforme seu gosto. Eu, por exemplo, prefiro ícones. Clique em Continuar. Por fim, para concluir a instalação, clique em Finished. Isso ajusta a interface automaticamente para o básico, mas não se preocupe, vamos personalizar mais em breve. Primeiro, acesse o menu de configuração do Elvui pelo comando barra EC ou pela tecla ESC, selecionando a opção Elvui. Em seguida, escolha o idioma para facilitar a navegação. Agora, vamos às barras de ação. Aqui, você pode ativar ou desativar barras extras, mover, redimensionar e personalizar os botões conforme sua preferência. Este processo exige bastante paciência. O processo é bem semelhante ao que mostramos no guia do Bartender 4. As barras podem ser configuradas tanto na orientação horizontal quanto na vertical. Para acompanhar as personalizações, clique em Mostrar e ou Ocultar fixadores. Os quadros de unidade ou Unit Frames mostram as informações do jogador, alvo e grupo. No menu de configuração, você pode ajustar a posição, o tamanho e os detalhes exibidos, como barras de mana e saúde. Os quadros de jogador, alvo e alvo do alvo podem ter sua formatação copiada para garantir uniformidade. Além disso, é possível personalizar a fonte, cor, tamanho, espaçamento e até utilizar códigos de referência do próprio elvo UI para ajustes mais avançados. O minimapa é outro elemento importante. No elvo UI, você pode alterar seu tamanho, formato e posição para deixá-lo mais visível ou discreto. As auras, que incluem buffs e debuffs, são essenciais para monitorar efeitos no combate. Você pode configurar o tamanho, a posição e o estilo dos ícones no menu de opções do elvo UI. A área de bate-papo também pode ser totalmente personalizada. Você pode ajustar o posicionamento, tamanho, opacidade, fonte e até a divisão entre abas para diferentes canais, como guilda, grupo ou mensagens de combate. Essas configurações permitem organizar melhor as informações e criar uma interface mais limpa e funcional. As data bars são ferramentas úteis para acompanhar informações essenciais, como experiência, reputação e experiência do pet. Elas podem ser totalmente personalizadas, permitindo ajustar o tamanho, posicionamento, fontes, etc. O elvo UI permite criar perfis diferentes para cada personagem ou especialização. Personagens com duas especializações podem configurar e alternar entre dois perfis diferentes, adaptando a interface para cada função com facilidade. É possível exportar ou importar perfis de outros jogadores, permitindo que você utilize configurações já prontas e otimize sua interface. E é isso, pessoal! O elvo UI é uma ferramenta poderosa para melhorar sua interface no UOU. Se esse guia te ajudou, não esqueça de deixar o like e sim... Espera, espera, espera! Você não disse como faz para ficar bonitinho assim, igual ao seu. Olá, Pitoco! Há quanto tempo? Tempo demais! Mas vamos ao que interessa. Como eu deixo minha interface estilosa assim? Quero tintim por tintim, viu? Ah, o visual depende do gosto pessoal, Pitoco. Eu só mostrei um exemplo básico. Básico nada! Eu quero tudo nos mínimos detalhes. E aí? Tá bom, Pitoco. Prometo que faço outro guia só para te ensinar todos os detalhes. Agora deixa eu terminar esse aqui. Combinado? Fechado, mas não esquece, hein? E como eu estava dizendo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações e compartilhar com os amigos. Até o próximo vídeo, que pelo visto, vai ser para ensinar o Pitoco.